Olá, meu nome é Luiz, eu sou do Telhadas Suculentas e começou a Black Friday do telhado. Hoje eu vou mostrar para vocês as nossas flores de cera, as roias. Essa é a roia carnosa, compacta, está no pote 15, algumas já estão floridas, de 38 por 32 reais, somente na nossa Black Friday. A roia cumigiana, ela parece uma arvoreta, mas é uma flor de cera, de 38 por 32 reais. A roia shepherd, ela fica pendente, tem a folha diferente. As plantas vão nesse padrão, pote tamanho 15, de 38 por 32 reais, só na Black Friday do telhado das suculentas. A roia crimson queen, varegata, pote 15, 32 reais. Essa é a querida do nosso site, a mais vendida. A roia australis, dá uma flor branca, com cheiro de mel. Olha o padrão dessa roia, o padrão dessa flor de cera, de 38 por 32 reais. Agora, para você que só conhece a flor de cera da vovó, eu apresento a roia macropila albumarginata. Já está florindo, a folha variegata, cheia de nervuras, de 38 por 32 reais. Aproveite! Essa é uma das mais procuradas, a roia red bottom. É aquela que fica com a flor cor de vinho, bem escura, quase preta. Ela vai nesse padrão, pote 15, de 38 por 32 reais. Se você gostou de alguma dessas roias, é só nos chamar pelo WhatsApp que está marcado aqui embaixo. Ou se preferir, você pode acessar nosso site, telhadodassuculentas.com telhadodassuculentas.com e fazer seu pedido direto por lá. Aproveita, porque é só até o dia 20, a promoção da Black Friday. Roias por 32 reais. Corre lá, te aguardo! Corre lá, te aguardo!